Kamehameha, Genkidama, Kakaroto, seu maldito Madamo Místico falando dos últimos acontecimentos do mundo Que surpresa inacreditável e inusitada Começando com a seleção Tiramos a carta da estrela Que pode significar o nosso próximo E ser linha do Hexa Porque nós vamos vencer a Suíça Pelo menos no futebol Porque eles continuam tendo chocolate E não tendo família Bolsonaro Também pode significar o menino Richardson Que está estourando muito E que também é um grande comunista Estrelinha do PT pra ele Que gosta de coisas inúteis como vacina E igualdade social A carta pro nosso adulto Ney é O tolo invertido Que significa o Neymar rolando, rolando, rolando Pelo campo até sair da Copa E a outra carta pra ele é A justiça invertida Porque apesar de sair da Copa Ele continua sonegando imposto Cada um tem o que merece Menos menino Ney Bom pra Bruna Marquezine Fofa que se livrou desse encosto E a nossa última carta é O hierofante Porque os aços se confundiram E devem estar falando do Diogo Defante Adoro Mas vai ser preso até o final da Copa Esse foi o Madame Místico Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau